Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Kenneth Reagan As orações de Paulo A autoridade do crente é revelada de forma mais ampla no livro de Efésios do que em qualquer outra epístola escrita às igrejas. Por ser este livro baseado em Efésios, seria bom que os primeiros capítulos fossem lidos repetidas vezes. Você notará que há orações cheias de unção do Espírito no final do primeiro e terceiro capítulos. Entretanto, Paulo não fez essas orações apenas em intenção da igreja em Éfeso. Elas se aplicam a nós hoje, tanto quanto àqueles crentes de Éfeso, por terem sido dadas pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, dos versos 16 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação da forma do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Efésios capítulo 3, versos 14 ao 19 Por causa disto, me ponho de joelho esperante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder-des perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O momento decisivo de minha vida chegou quando repeti essas orações para mim mesmo por mais de mil vezes. Comecei fazendo uma leitura em voz alta a partir do primeiro capítulo. Usei o pronome eu todas as vezes em que Paulo disse vós, tornei-as bem pessoais. Por exemplo, lendo Efésios capítulo 3, versos 14 ao 17, eu dizia Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de meu Senhor Jesus Cristo, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, me conceda que me seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no meu coração pela fé. Passei muito tempo fazendo essas duas orações, ajoelhado no altar da última igreja que pastorei no Texas. Deixava minha Bíblia aberta diante de mim nessas orações e as repetia silenciosamente várias vezes por dia. Às vezes, falava a minha esposa que eu ia ao templo para orar e não queria ser incomodado, a não ser numa emergência. Algumas vezes, permaneci em oração por dois ou três dias seguidos. Fiquei nesse processo por mais ou menos seis meses, durante o inverno de 1947 e 1948. Então recebi a primeira coisa pela qual orava. Eu pedia o Espírito de sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, verso 17. E este começou a se manifestar. Comecei a enxergar coisas na Bíblia que nunca havia visto antes, simplesmente começaram a se abrir para mim. Progredi mais no meu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra naqueles seis meses do que em 14 anos de ministério e em mais de 16 anos como cristão. Essa foi uma das minhas maiores descobertas espirituais. Disse a minha esposa, o que é que eu ando pregando? Era tão ignorante a respeito da Bíblia que fico admirado pelo fato dos diáconos não me terem procurado para me chamarem a atenção. Temos de ter esse Espírito de sabedoria e revelação de Cristo e de sua palavra se quisermos crescer. Isso, entretanto, não nos será dado através do nosso intelecto. Deve ser-nos desvendado pelo Espírito Santo. Frequentemente, pessoas querem saber como orar pelos irmãos em Cristo. Se começarem fazendo essas orações registradas em Efésios, verão os resultados na vida daquelas pessoas. sugiro que façam as mesmas orações em seu favor também. Anos atrás, eu orava desta forma duas vezes ao dia, de manhã e à tarde, em favor de um membro de minha família que necessitava desesperadamente de cura. Parecia, no entanto, que ele não podia alcançar o que a Bíblia ensina acerca da cura divina. Quando estava orando, incluí o nome desta pessoa nas orações, como havia feito anteriormente com o meu. Decorridos dez dias, ele me escreveu uma carta dizendo, estou começando a perceber certas coisas como nunca havia acontecido antes. No instante em que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas acontecem. Foi surpreendente a rapidez com que meus familiares se transformaram desde que comecei a orar por eles de acordo com as Escrituras. Já havia intercedido por eles durante anos sem resultado algum. Efésios capítulo 6, no verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Graças a Deus, temos autoridade sobre tais espíritos malignos por meio de Jesus Cristo. Devemos entender o que Paulo disse aqui à luz do que ele escreveu nos capítulos anteriores. Precisamos compreender que temos autoridade por meio de Cristo. Em nosso combate com o diabo, deveríamos ter sempre em mente que temos autoridade sobre ele. Por ser ele um inimigo derrotado, o Senhor Jesus Cristo o derrotou por nós. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão a respeito do qual poucos estão bem informados. Alguns acham que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a alguns poucos escolhidos aos quais Deus deu o poder especial. Isso não é assim. pertence a todos os filhos de Deus. Recebemos esta autoridade quando nascemos de novo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, herdamos o nome do Senhor Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Mas o diabo não quer que os cristãos sejam instruídos sobre a autoridade que o crente possui. Ele quer continuar a derrotar-nos sempre que o desejar. É por essa razão que ele fará tudo o que puder para impedir que os crentes aprendam a verdade sobre autoridade. Ele insistirá conosco mais sobre esse assunto do que qualquer outro. Ele sabe que assim que descobrirmos a verdade, seu apogeu terminará. Nós o dominaremos desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito. Em Efésios capítulo 1, no verso 3, diz Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos, toda a igreja, tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda a sorte de bênção espiritual. Isso significa cada uma das bênçãos espirituais existentes. Em Cristo, todas as bênçãos espirituais nos pertencem. A autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência disso ou não. Mas o simples fato de saber a respeito não é suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz resultados. É uma tragédia que alguns crentes possam viver toda uma vida e nunca se conscientizarem do que lhes pertence. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador do mesmo modo que ele o fez por nós. É por essa razão que ele nos mandou falar das boas novas e dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus. Mas de fato, não é isso o que lhes dizemos. Nós lhes dizemos que Deus está irado com eles e está tomando nota de todos os seus erros. Entretanto, a Bíblia diz que Deus não tem nada contra o pecador. Deus diz que ele cancelou tudo. Isso é que é tão terrível. O pobre pecador, por não saber disso, terá que ir para o inferno, ainda que todos os seus débitos estejam anulados. 2 Coríntios 5,19 nos informa a esse respeito. Não há problema de pecado. Jesus já resolveu isso. Há somente o problema do pecador. Leve o pecador a Jesus e o problema estará sanado? Sim, isto é um pouco diferente do que tem sido ensinado, mas é o que a Bíblia diz. O pecador não sabe o que lhe pertence, portanto não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se os crentes não sabem o que lhes pertence, de nada poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. É por essa razão que Deus estabeleceu membros na igreja. E por essa razão que Deus nos deu sua palavra para nos revelar o que é nosso. Assim, no mundo material, as coisas podem ser nossas. Se não tomarmos conhecimento delas, entretanto, não nos trarão nenhum benefício. Lembro-me de quando escondi uma nota de 20 dólares na minha carteira e me esqueci dela. Um dia fiquei sem gasolina e comecei a procurar dinheiro na minha carteira e encontrei a nota. Não poderia dizer que não a possuía, porque estava comigo todo o tempo. Eu a tinha carregado comigo durante meses, bem ali no meu bolso. Por ignorar a sua existência, não podia gastá-la, mas era tão minha naquela época quando não sabia da sua existência quanto o era agora. E nos anos atrás, li sobre um homem que foi encontrado morto num quarto miserável que alugara a 15 dólares por mês, tinha sido uma figura conhecida nas ruas de Chicago por cerca de 20 anos, sempre andrajoso e comendo o que achava nas latas de lixo. Ao não ser visto por dois ou três dias, alguns vizinhos saíram à sua procura e o acharam morto na cama. A autópsia revelou que havia morrido por desnutrição. Entretanto, foi encontrado usando um cinto com mais de 23 mil dólares. Aquele homem vivera em total pobreza, catando papéis para viver, entretanto, tinha dinheiro. Poderia ter vivido no melhor hotel da cidade ao invés daquele quartinho miserável? Poderia ter se alimentado das melhores comidas ao invés de lixo, mas não fez uso do que lhe pertencia? Precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence. Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Em Oseias, Deus diz, Meu povo, não os pecadores, não o mundo, é destruído por falta de conhecimento. Oseias 4, 6. De fato, pessoas perecem sem que haja necessidade disso. Glória a Deus, que palavra poderosa. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu essa palavra poderosa e ainda não se inscreveu aqui no canal. Eu convido a você a se inscrever aqui no canal. Você vai ver aqui a palavra inscrever-se. Logo quando você tocar na palavra inscrever-se, você vai ver um sino. Você toca nesse sino. Quando você clicar nesse sino, você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos, você será notificado, notificada de primeira mão. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.